E aí Quer aprender matemática para o concurso da PM São Paulo e não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática pra Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, energia lá em cima. Correção do QS, Teorema de Pitágoras, PM, São Paulo, Foco, Banca, UNESP. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Vou chegar pertinho. Juntos conseguiremos essa vaga. Ano que vem você vai estar fardado. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que se você seguir o método, se você não pular as etapas, cara, ano que vem, você com certeza vai estar com essa farda aí da PM do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, tio Marcos? Porque sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Agora, sem mais delongas, vamos à correção do QS. Tá aqui as minhas redes sociais. Tô precisando de seguidores no Instagram. Troco likes e sigo de volta. E agora, bola rolando. A galera já sabe. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, tá aqui. Para estimar a altura de um prédio, vamos lá, foi posicionado um esquadro com a forma de triângulo retângulo isóicis, sobre uma bancada plana, vertical, de altura CD igual a 1 metro. De tal forma que quando a base da bancada está à distância BD de 17 metros do prédio, ocorre um alinhamento perfeito. Tudo lindo. Divisão do esquadro com o topo do triângulo... Perdão, com o topo do prédio a si. Qual é o comando? Texto, figura, comando. Comando é a pergunta. Nas condições dadas, a altura do prédio a B é igual... Nesse caso aqui, eu não vou fazer nada de teorema de Pitágoras. Não vou usar esse recurso. Porque é muito simples essa questão. Então, acompanha aqui o raciocínio. Ó, eu vou projetar, ó. BD. Quanto é que vale BD? 17 metros. Eu vou fazer a projeção aqui, ó. Desse segmento, dessa base. Base BD. Ela vale quanto? 17 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó. 17. Olha como essa questão é fácil. Só projetei ela pra cima. Beleza? E aqui, ó. Essa altura CD, ela vale quanto? 1 metro. Então, aqui também vale quanto? 1 metro. Então, pra achar a altura AB do prédio, que é a pergunta, falta só eu achar o valor desse segmento aqui, ó. Só que vamos lá. Voltando na questão. O esquadro é um triângulo retângulo isósceles. Se o esquadro que está aqui é um triângulo retângulo isósceles, esse triângulo grandão, que eu vou acender ele agora, que eu vou acender ele aqui agora, ele também será um triângulo retângulo isósceles, né? A projeção. Então, eles são semelhantes. Então, esse triângulo aqui é semelhante ao grandão. Então, se esse pequenininho aqui, ele é isósceles, o grandão também será. O que é um triângulo isósceles, pessoal? É um triângulo que possui dois lados, né? E dois ângulos iguais. Então, se aqui é 17, aqui também é 17. Acabou. Né? Porque ele é isósceles. Então, se esse cateto vale 17, esse daqui também vale 17. Como ele quer a altura do prédio, que é o segmento AB, vai ser 17 mais 1. Quanto é que dá 17 mais 1? 18. Então, essa seria a altura do prédio. Gabarito, letra AD, aprovado no concurso da PM do Estado de São Paulo. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Pessoal, na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso, né? E a nossa Maratona PM São Paulo, né? Inscreva-se na nossa Maratona, totalmente gratuita. São 120 horas de conteúdo gratuito. A cada 12 horas, vai chegar um conteúdo bem bacana pra você. Então, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, né? Não deixe de acreditar no seu sonho. Vamos lutar até o final. Ainda há chance, ainda é possível. Venha fazer parte da família MPP. Eu garanto pra você que esse investimento será o melhor investimento da sua vida. Por quê? Quando você estiver fardado, você vai ver o retorno. Entrou lá na PM, caiu o primeiro salário, você já vai recuperar o seu investimento. E, cara, esse emprego, com certeza, vai mudar tudo na sua vida. Você vai poder ajudar seus familiares. Você vai poder ajudar sua família, seu filho, sua esposa, enfim, se você for casado. Enfim, cara, tudo muda. Então, eu acredito em você. Venha fazer parte da família MPP. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.